Armas, drogas, celulares e munições. Esse foi o resultado de uma apreensão da Polícia Civil de Paranavaí que desarticulou um local que era utilizado para comercialização de entorpecentes. No local, uma residência no bairro Jardim Simone, haviam duas pessoas, um homem e uma mulher. Com eles, a polícia ainda prendeu uma motocicleta e diversas notas de dinheiro trocado, que segundo a polícia, seriam provenientes da venda do entorpecente. De acordo com a Polícia Civil, o casal utilizava o imóvel onde eles foram presos para realizarem o tráfico de drogas. Com eles, os policiais ainda encontraram uma motocicleta e dentro do banco, uma balança de precisão. Os dois foram presos e encaminhados à 8ª Subdivisão Policial. Exatamente, Rodrigo. A Polícia Civil recebeu informações da Guarda Municipal de Paranavaí e conseguiu investigar e chegar à conclusão de que tinha um indivíduo que estaria traficando ali pelo bairro do Jardim Simone. E com ele, teriam arma de fogo. Então, foram feitas investigações, fotos com vídeos, e representado pela busca e apreensão. Que hoje pela tarde foi dado fiel cumprimento a essa cautelar e logramos êxito de encontrar arma de fogo, munição, droga, balança de precisão, dinheiro. Então, tudo isso, com base nessas informações anteriores, caracteriza o tráfico de drogas. Eles utilizavam o imóvel e a moto, que também está apreendida, para o tráfico de drogas. Então, hoje, a gente conseguiu fechar essa boca de fumo graças ao trabalho integrado com a Guarda Municipal. E eu sempre reforço, a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, todas as forças trabalhando em conjunto, Paranavaí só tem a melhorar e diminuir esses índices de violência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.